Chegou a hora do rolezinho, né Bruna? Porque depois de uma longa espera... Rolezinho de quê? Olha só, o aquaviário, gente. O aquaviário já tem a data marcada. Estaremos lá, né não? Finalmente estaremos lá. Claro que a gente quer participar. A inauguração, gente, vai ser no próximo domingo. E tem muita gente que não vê a hora aí de estrear as embarcações e até reencontrar com as embarcações, né? Quem é aí das antigas. Vamos acompanhar na reportagem. A varanda já é uma pintura, um quadro pela vista que tem. E agora virou um camarote que ajuda a Dona Maria a ver o aquaviário bem de pertinho. Ao vivo assim, né, de perto. Muito bom. Estou acompanhando do começo até o fim, tudinho. Para o shopping, para a praia, né? Agora não tem desculpa, porque agora é rapidinho e já está lá, né? Nesta manhã a gente acompanhou o andamento das obras na estação de Porto de Santana, em Cariacica. Está quase tudo pronto para a inauguração neste domingo. Roletas instaladas, últimos retoques e aquela olhadinha do seu Antônio só para ver se está tudo certinho. Eu moro pertinho aqui, 100 metros. Então, tarde, torno, vou voltar aqui para ver como é que é de inaugurar, né? A gente tem que estar presente, né? O pessoal agora está fazendo os últimos ajustes, testes de motor e limpeza das embarcações também para a inauguração no próximo domingo, dia 20. A princípio serão duas lanchas e três estações. Essa aqui de Porto de Santana, na Prainha, em Vila Velha e na Praça do Papa, em Vitória. A passagem vai ter o mesmo preço dos ônibus do Transcall. 4,50 de segunda a sábado e 13,90 aos domingos e feriados. A previsão é de que as embarcações saiam de hora em hora de cada estação, sem essa de pegar engarrafamento. Não vai parar em lugar nenhum, não vai ter embarassamento com nada. Aí é só entrar aqui, sair lá e pronto. Chegamos de boa. Na hora certa da consulta. Na hora certa da consulta. Só vai perder se dormir até tarde, aí já é difícil. Para a gente que mora aqui vai ser muito bom, por causa do trânsito mesmo, né? Para mim agora vai ser só aqui, pelo mar. O seu Hugo é vizinho do aquaviário e não vê a hora do serviço voltar. Com certeza devo dar uma passeada, a família está esperando para poder rodar aí com eles, né? E vai ser muito bacana isso aí. Muito bom, né? Não pegar trânsito, como a nossa amiga disse aí. Bom, gente, a inauguração então está marcada para o próximo domingo, dia 20, às 8 da manhã, na estação de Porto de Santana. E como a gente acompanhou aí na reportagem, a passagem vai ter o mesmo preço do ônibus do Transcall, viu? 4h50 de segunda a sábado e 3h90 aos domingos e feriados também.